Eu também tenho um cousin em New York, ele também pode falar com mim muito bem, porque eu falo inglês dessa maneira, e quando eu estou em Nova Iorque, eu falo com as pessoas e é muito fluente ali. Quando eu estou no Brasil, a gente fala comigo, porque eu consigo falar português. Que te passa, compadre, que venga por aqui, que não tenha medo. Venga, vamos tomar uma cerveja por aí. Eeee. Eeeeeee. Was ist denn das für eine polizeiliche Maßnahme, die Leute hier auf der Straße so zu richten? Es sieht nicht so aus, wie es ist. Jetzt zeigen Sie allen, was muss ich anzeigen. Ich muss ich sonst anzeigen wegen Behinderung der Polizei, aber. Tchau, tchau. É isso. Você parece muito bem. Sim. Eu ouvi, é preciso ir sujar ou algo. Pode... Você está esperando? Ok. Sim. Pode... Não. Não.